Chegamos em 2019, será que vale a pena comprar um iPhone 6S Plus? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou dizer se vale a pena ou não comprar um iPhone 6S Plus em 2019, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo, já acessa, se inscreve e não esquece de ligar as notificações pra sempre saber quando eu posto um novo vídeo, que normalmente é de segunda a sexta às 19h30, horário de Brasília, beleza? Se gostar do vídeo, deixe o like e o seu comentário, porque desse jeito o YouTube entende o conteúdo relevante e espalha pra mais pessoas. E aí, será que vale a pena comprar um iPhone 6S Plus em 2019? Vamos responder nesse vídeo agora, então vamos lá! Ah, e não esquece, toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, inédito, falando se vale a pena ou não comprar um determinado modelo de iPhone em 2019. Semana passada eu fiz do iPhone X e essa semana eu tô fazendo do iPhone 6S Plus, beleza? Então, assiste os vídeos que já passou se você quiser saber do 6S, do 7 e do 8, beleza? Então agora, bora pro vídeo. O iPhone 6S Plus foi lançado há quase 4 anos atrás, lá em setembro de 2015. Mas será que quando a gente coloca na balança os seus recursos, hoje em dia, funcionais, e o seu preço de mercado, será que vale a pena ou não comprar, hein? Ó, vale muito a pena e eu vou te dar alguns argumentos e mostrar o porquê que eu acho que vale a pena. A primeira coisa que você precisa entender é que o iPhone 6S Plus não é mais vendido pela Apple de maneira oficial, ou seja, desde setembro do ano passado, ela parou de vender esse modelo em suas lojas e os seus varejistas parceiros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, vendem as unidades remanescentes, ou seja, as unidades que já estavam em estoque. Mas isso não quer dizer que pelo fato do aparelho já ter aí quase 4 anos de mercado, ela não vai ter atualizações. Essa é uma coisa muito importante que você precisa se preocupar comprando um aparelho mais antigo, mas com a Apple isso é relativamente tranquilo. Provavelmente ela atualiza o aparelho mais 2 a 3 anos, atualizações grandes, ou seja, a iOS 13, 14, já tá meio que garantido, e até mesmo o futuro iOS 15 daqui 3 anos. O importante é que a Apple, ela continua atualizando segurança do dispositivo, e isso é muito importante. Se você não tá lembrado, o iPhone 6S Plus nada mais é do que a evolução do iPhone 6 Plus, que foi lançado lá em 2014, ele é o segundo modelo com tela de 5.5 polegadas, ou seja, o modelo maior de iPhone, e as grandes novidades que ele teve foi a gravação em vídeo em 4K e o sistema de desbloqueio que ficou ainda mais rápido do que a gente encontrava lá em 2014 no iPhone 6 Plus. Coisas bacanas que é bom você saber sobre o iPhone 6S Plus. Ele tem um processador A10 Bionic, que é o antecessor do A11 Bionic, que veio no iPhone 10. Ele tem proteção contra respingos e água, enfim, ele pode cair até 1 metro de profundidade, a Apple não dá garantia, mas ele é certificado, proteção IP67. O 7 significa que, em uma escala de 0 a 8, ele tem a proteção 7, que é a segunda melhor, que garante que ele fique até meia hora embaixo d'água por 1 metro e meio. Então, é um aparelho que não é feito pra água, mas se cair, ele é resistente. Como eu já falei, a tela tem 5.5 polegadas e ela é Full HD. A resolução do display é 1920x1080, então é o Full HD que a gente já conhece, já padronizado e aquela tela LCD IPS é bem bacana. A Apple sabe fazer muito bem essas telas. Outra coisa que é importante você saber é que ele tem suporte ao 4G, ao Bluetooth, ao Wi-Fi, tudo certinho aqui no Brasil, tudo funcionando mil maravilhas, e ele chega no mercado em 4 capacidades, em 4. Em 16, 32, 64 e 128 GB. E antes que eu me esqueça, ele chega no mercado em 4 cores. Ouro rosa, prateado, dourado e cinza espacial. Agora vamos falar sobre um assunto que é bem bacana, que eu sei que vocês gostam, que é o preço. Como eu já falei, o iPhone 6S Plus parou de ser vendido de maneira oficial pela Apple, mas a gente encontra aí buscando na internet sites, grandes redes varejistas, tanto no Brasil quanto no exterior, vendendo o modelo, obviamente que não todas as variações, não todas as cores, mas alguns modelos e variações. Eu encontrei, pra vocês terem noção, o iPhone 6S Plus de 32 GB aqui no Brasil, lacrado, ou seja, não o modelo mais básico, o modelo com 32 GB, por R$ 2.699, isso no momento que eu preparo esse roteiro, no dia 19 de março de 2019. Agora, se você quiser comprar o aparelho usado, o valor aí cai para R$ 1.599 na OLX aqui de São Paulo. Assim como eu já falei em vários outros vídeos, vocês estão cansados de saber, eu, André, sou um cara favorável a comprar aparelhos usados, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu preparei um vídeo aqui pra vocês, onde eu demonstro algumas maneiras que você pode reduzir em 90%, 95% a chance de pegar um aparelho com algum problema, tanto relacionado ao e-mail, que é como se fosse o RG do aparelho, e outros problemas que possam vir, como câmera danificada, microfone danificado, speaker danificado, bateria danificada. Então, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, porque dessa maneira você pode saber fazer uma constatação e comprar um aparelho usado, mas antes de comprar, verificar se ele não está realmente com nenhum problema, beleza? E galera, de maneira geral, é o que eu falei. Eu acho que compensa comprar o iPhone 6S Plus, mas não acho que compensa comprar o aparelho zero bala, zero quilômetro, lacarado na caixa. Eu acho que compensa comprar usado por R$ 1.500, R$ 1.600, lá na OLX, ou no Mercado Livre, enfim, onde você queira, mas lembra, sempre faz aquelas verificações, beleza? Concorda comigo? Não concorda? Tem uma opinião contrária? Acha que é muito pouco, 32 GB? Acha que é muito pouco, 16 GB? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, beleza? Curta a vida porque ela é única, semana que vem tem mais um comparativo na terça-feira, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até mais, tchau!